Oi Neymar! Oi Neymar! Oi Neymar! E aí pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu sou aqui com meu pai, cadê meu pai? Eita! Meu pai já tá entrando, meu pai é meio apressadinho, agora como é que eu paro essa dança? Aqui ó, deixa eu apertar no click aqui ó. Hoje a gente vai roubar a casa. A gente vai roubar a casa. Por que pai? Eu tô pobre! Pobre pra mim não comprar. É, algumas coisas aqui no mercado. A gente primeiro, vou esperar meu pai entrar no servidor. Aqui ó, meu pai tá entrando, o servidor galera. Pai, agora vem aqui ó. Aí a primeira coisa que a gente vai pegar. A gente vai primeiro, vem aqui. A gente vai pegar um carrinho, pai. Não é pra fazer contas, pai. Então, pra outra coisa. É pra outra coisa, pai. Mas ó, pega um carrinho aí. Pega um carrinho. Mas não é pra fazer compras, tá pai? Você pegou o carrinho, vai pra fora, entendeu? Agora eu tiro o carrinho da mão, pai. Pai, não é pra fazer compras. Agora pronto. Agora a gente vai ter que vir aqui ó. O pai, tá vendo essa mochilinha aí do lado? Aqui ó, olha aí ó. Você vai apertar nessa mochilinha. Vai aqui um pouquinho pra baixo. E ó, tem um negócio aqui ó. Um negócio aqui que você vai pegar. Que é uma bomba. Pra gente poder roubar o copo. Quem que vai roubar o copo primeiro? Eu! Porque eu sou na cultura de roubar as copos. Meu pai vai roubar as copos também pra ele pegar eu no caminho. Eu preciso ficar... Não, você ficar pequena não conseguir carregar meu pai. Então tudo bem. Ó, pai. Ó, eu acho que eu consigo carregar você viu ó. Agora bora lá pra casa. Agora a gente vai pra casa de alguém. Vai pegando aí a bomba. Já pegou a bomba? Já né? Peguei. Agora a gente... Olha! Lugar perfeito. Já colocaram uma casa. Colocaram uma casa ó. Agora sai da frente porque você caiu a arma. Pai, eu vou roubar o banco negro. Vou roubar aqui pra mim. Se eu for banida... Então a menina aí dentro... Então vai me banir. Ou duas né? Vou duas meninas aqui. Ela te banir. Eu te banir. Eu te banir pai. Eu te banir pai. Eu tô roubando aqui pai. Roubando. Eu roubo tudo. Eu sempre roubo aqui pai. Vou pegar o dinheiro aqui. Bora, 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 bora pai. Ela vai banir. Ela vai banir a gente. Pai socorro. Pula pai. Só de banir. Ai, ela saiu da casa da arma. Agora bora roubar essa aqui pai. Bora roubar essa aqui ó. Agora pai. Eu te coloco lá dentro. Pra você roubar, tá? Te coloco lá dentro. Eita pai. Você tinha que ficar na frente pai. Tá. Pai. Agora eu vou ter ti. Me coloca lá dentro pai. Me coloca lá dentro. Me coloca lá dentro pai. Ai meu Deus. Vai. Agora me coloca lá dentro. Vai. 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 Coloca lá dentro. Isso pai. Me coloca lá dentro. Vai pai. Vai pai. Isso. Isso. Você mexeu assim. Você mexeu assim. Não. Pera aí. Pera pai. Tira um carrinho. Rapidinho. Vai. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Gente. Fica parado. Isso. Agora sim. Vai. Pode colocar lá perto da porta. Vai. Isso. Vai. Tá conseguindo não. Tá conseguindo não? Então bora pra outro lugar. Porque aqui né. Gente. Ô pai. Tem como você digitar aqui ó. Abre a porta. Pai. Eu fui banida pai. Banida. Você também foi pai. Você também foi banido. Cadê você? Ah pai. Você tá aí. Agora bora tentar roubar o banco. Tá? A gente agora vai roubar o banco. Pega um veículo aí pai. Pega um veículo. Ou eu te levo na minha roupa. Não pai. Isso daí não pai. Isso daí não pai. Isso aí não pai. Tem que ser bicicleta assim. Uma coisa do tipo. Mas vem. Bora. Agora. Eu tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Aqui ó. Vou te esperar aqui pai. Ai pai. Tem como. Pai. Agora você tem que fazer um favor. Pai. Não. 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 Pai. Então. Pega esse cartãozinho aqui ó. Pega esse cartão aqui ó. Que tá aqui ó. Que cartão que tá aqui. Isso. Peraí. Isso. Agora vem aqui. Aqui pai. Agora abri essa porta aqui ó. Abre. Abre o cartão. Isso pai. Isso pai. Isso é um gênio. Agora pai. Pega a bomba pai. Pega a bomba. Agora você que vai roubar. Pai. Sai de novo. Sai de novo. Pai. Pode apertar o botão pai. Aperta o botão. Isso. Eu vou pegar a mala. Não. Pega a mala você vai. Pega a mala você. Pega a mala você. Nossa pai. Antes de tudo isso. Eu tenho que. Pai. Antes de tudo isso. A gente. Olha. Pai. Existe uma sala secreta aqui no banco. Então você tem que vir aqui pai. Pai. Pega isso aqui ó. Pega isso. Agora solta isso aí. Dinheiro. Agora. Pai. A gente vai ter que passar por uma passagem secreta agora pai. Que é aqui ó. Ai pai. Pera aí. Me espera hein. Me espera. Me espera. Me espera. Me espera. Me espera. Me espera. Me espera por uma porta. Pai. Antes de tudo isso. A gente tem que andar armado. Mas aí pai. Tem uma querida aí pai. Pai, vem aqui. Pai, passa por esse buraco aí. Passa por esse buraco, Pai. Pelo amor de Deus. Pai, eu vou te pegar no colo. Aí, pronto. Agora, a gente, Pai, a gente vai ter que voar da polícia, porque a gente vai pegar uma arma. A gente vai assaltar as pessoas. A gente vai roubar as pessoas de um jeito diferente. Você vai falar assim, ó. Meu pai, primeiro para alugar uma casa, primeiro. Gente, já roubamos, agora a gente vai mostrar a nossa... A gente vai roubar muito mais. Pega o seu carro, Pai. Pega o seu carro aqui, ó. Não, Pai. Não. Pai, Pai, cadê você ir? Cadê você ir? Ai, Pai. Espera, menino. Meu pai pegou uma filha. Ai, 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 ai. Morena, não, pequena. Eu quero ter o sabor. Onde a gente vai? A gente agora, Pai? A gente vai no... Vai na polícia, Pai. Sabe onde que é a polícia? Não. Então é melhor você dar a volta no... Pai, volta, volta, Pai. Eu vou voltar, Pai. Meu pai não sabe como que dá a volta. Pai, não é melhor eu dirigir o carro, não. Onde que é a polícia? Não, deixa eu dirigir, Pai. Sai do carro. É melhor eu dirigir, Pai. Vai, Pai, entra aí. Eu dirigir a polícia, a polícia, a polícia. Primeiro você vai vir aqui. Depois você faz aqui a polícia. Agora você vem aqui. Vai dar uma girada, tá vendo? Agora... Nossa, eu sou muito boa. Eu sou muito boa aqui, ó. Nem atropelei a pessoa. A polícia, Pai, é aqui, ó. Bora. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma arma, Pai. Não, na verdade, a gente só vai fazer um negócio ali. Porque a gente vai virar policiais. A gente não foi ladro? Entendeu? Entendeu? Entendeu a minha tática, Pai? Entendeu? Tá aberto. Tá aberto porque sempre fica aberto, Pai. Peraí que eu tô tentando tirar as coisas aqui. Anda agora. Gente, pra quem não sabe, essa é a polícia. O lugar mais antigo de Brooklyn Heaven. O lugar mais antigo, né, Pai? Pai, agora você tem que colocar aqui os procurados. Mas se não... Pai, não clica nesse negócio aí, tá? Se você clica... Fazer o quê? Pai, a gente tem que fazer a denúncia para a gente virar policiais. Continua. Peraí. Não entra nessas câmeras, Pai. Essas câmeras aí são minhas. A gente vai virar policial fácil, tá, Pai? Só pegar a arma aqui que você já virou policial. Mas amanhã a gente faz isso. A gente tem que procurar uma casa e amanhã a gente vai poder trabalhar aqui, tá bom? Bora pegar o nosso carro aqui, Pai. Tomara que ele não deixe o meu pai só aqui. Meu pai vai cair dali. Eu sou muito boa dirigida, Pai. Eu nunca vou atropelar ninguém. Ai, meu Deus. Pai, você quer uma casa no barco ou você quer uma casa normal mesmo? Um barco. Um barco? Bora lá. Estamos indo para a nossa casa. Mas o pior, o pior é que a gente... Aqui dá muito tempo, Pai. A gente vai ter que comer aqui, ó. É aqui na praia. Ui, Pai. Aqui tá muito quentinho. Pode vir, Pai. Nadando, nadando. O que que tá fazendo ali no meu barco nessa hora? Tem uma pessoa com barco. Mas deixa, Pai. Deixa essa pessoa com barco. Pai, bora decidir o nosso quarto agora. Olha, o nosso quarto é esse aqui. Porque é o único, né? Pai, eu quero mostrar uma passagem secreta aqui pra você. Pai, você tá vendo, né, banhinho? Não. Eu não consegui nem tirar aí embaixo, filho. Não, peraí. Eu não sei onde que é o banho. Pai, onde que é pra você? Ó, Pai. Agora guarda aí as coisas que tem arma já, tá? Pra quem não sabia, tem uma passagem secreta aqui no barco, tá, gente? Tá nesse banheirinho aqui, tá? Lá naquele chuveiro aqui, ó. Só você passar por aqui, tá, gente? A gente já mostrou bastante passagem secreta aqui no barco, hein? Agora, Pai, agora a gente tem que decidir aonde que a gente vai comer. Pai, então vem aqui, Pai, que eu vou te mostrar aonde que a gente... Não, não tá enxergando nada lá embaixo. Pai, vem! Você quer que eu carrego você no copo? Fica parado, Pai, fica parado. Ó, vou te mandar um pedido aí. Calma. Ô, Pai, tá lá no... Isso! Agora que eu não coloque meu pai lá no barco. Vai, Pai, pode soltar aí. Vou arragar. Isso. Agora vem aqui, Pai. Ó, aqui dentro... Aqui dentro tem bastante comida, tá, Pai? Não posso entrar aí porque não dá pra enxergar direito. Tá bom, Pai, então... Você vê o vídeo depois. Meu pai vai ver os vídeos, ele sempre posto. Mas eu acho que aqui em cima você consegue ir, Pai. Vem. Aqui em cima... Aí eu fui. Já fui, já. Já foi? Então... Aonde você foi, Pai? Onde que meu pai tá? Aqui. Aonde? Fora aqui. Aí fora aonde, Pai? Meu pai do céu. Não pode, Pai. Não pode, Pai. O menino que morava no nosso barco, quando não tá mais no barco. Então, vai lá no negócio. Pode subir aí, Pai. Pode subir aí. Agora, gente, a gente vai descansar um pouquinho. A gente vai dormir. E amanhã eu não vou dormir. Bora lá, Pai. Gente, tem que dormir. Você quer dormir no sofá, Pai? Dorme no sofá queimar se você não consegue enxergar. Tá? Tá mesmo o sofá. Gente, eu acho que eu esqueci uma coisa. Eu tô muito apertada. Mas vamos ver onde que ele vai todo mundo nessa hora, né? Vai todo mundo no sofá mesmo. Agora eu tô muito apertada. Agora eu vou no mameiro, né? Necessidades, gente. Necessidades aqui, ó. É a necessidade do dia. A família, né? Necessidades. Gente, eu não vou dormir. Eu tô muito aqui, ó. Tá? 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 Tchau, 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 tchau Olha, tô tão cansado de comer aqui, de comer aqui, fora do ar, né, gente. E agora que eu não me amanheço agora, né, porque eu adorei essa noite, eu tô adorando. Mas eu acho que eu não vou ficar mentindo, né, pra balada, já que meu pai tá do fundo, né. Eu sempre faço isso na vida real. Eu sempre faço isso na vida real, gente, mas tudo bem. Agora bora lá, gente, porque eu foco aí pra balada. Mas quando amanhecer, quando amanhecer, o pai vai me dar umas broncas, igual que ninguém tá aqui na vida real. Agora eu tenho que ir pra festa logo, né, gente. Porque senão, ó, aí vai desconfiar, né. Vai desconfiar e vai atrás de mim. Vai. Gente... Como é que eu não saber se eu tô dando caminhão errado todo dia? Vamos ver como é que... Pai filha, você foi embora. Eu fui embora, pai. Olha a baladinha. Olha a baladinha. Agora eu vou pra casa, né, porque o pai já tá amanhecendo. Eu tenho que ir pro trabalho em voo também. Ai, meu pai tá no meu caminho. Meu pai me busca. Bora pra casa, pai. Não, é melhor a gente ir pra polícia, pai. A gente tem que trabalhar. Bora, pai. Solta esse dinheiro aí da mão, pai. Ué, mãe não é dinheiro. É dinheiro, mas pode soltar, pai. A gente só fez isso porque a gente não tinha dinheiro. Mas solta aí, pai. Esse dinheiro aí da mão. Agora eu tenho dinheiro. Depois, pai, eu vou querer ir lá na sorveteria e ir no parquinho depois, tá, pros crianças. Mas eu vou me trocar, pai. Pra você já saber onde que a gente vai se focar, né? Não é aqui. A gente se troca bem aqui, pai. Meu céu. Mas deixa eu só me trocar. Só eu vou me trocar, tá, pai? Não, acho que tá bom assim mesmo, meu book. Não quero mais mudar meu book, não. Acho que tá bom assim, vai. Agora bora trabalhar, porque a gente não pode perder um pouco. Pai, pai, eu recebi uma notícia aqui. Recebi uma notícia, pai. Pai, acorda. Você tá dormindo ainda, pai. Você tá dormindo ainda, pai. Tá roncando aquela noite, né? Você tava roncando aquela noite? Pai, eu descobri lá muito bravo. Os meninos que estavam... As meninas e os meninos que estavam lá no bairro, eram ladrões. Então, a gente tem que ir lá na casa deles. Pai, entra aí. Pai, eu vou pegar meu próprio carro e você vai procurar os meninos que estavam na balada. Pai, você vai procurar sozinho, tá? Porque eu também vou procurar sozinha. Pai, eu vou subir na moto, meu pai. Eu vou dar essa bicicleta aqui. Tchau, pai. A gente se encontra aqui na polícia depois, tá? Eu te mando mensagem. Pai, o seu caminho é pra lá. Eu não sei fazer nada. O pai não sabe nem o caminho do hospital. Pai, você sabe o caminho do hospital? Acho que não, gente. Vou pegar meu celular aqui, ó. O bolso. Pronto. Pai, eu só me seguir, vem. Você vai procurar na mesma rua que eu, tá bom? Você vai procurar na mesma rua que eu, tá bom? O menino, tá? Porque a gente vai prender ele, tá? A gente vai prender ele, tá? Você já pegou o carrinho? Deixa eu pegar o carrinho aqui na minha mochila. Pode ir indo aí, pai. Procurando as coisas aí. Pelo amor de Deus. Pai, me espera. Rapidinho, pai. Fica parado aí. Fica parado aí, pai. Pera aí. Pera aí. Eu já tive uma ideia. Pera aí, pai. 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 Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Pai, tem como você abrir aqui um negócio aqui? Pera aí. A gente vai fazer entrega hoje. A gente vai fazer entrega. Fazer surpreender os primeiros. Pai, desce aí do carro rapidinho. Desce aí, desce aí. Pai, desce aí do carro, pai. Caminhão. Eu quero te pedir. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, pai. Pai, alô, alô. Uma moto? Tá bom, né? Eu vou pedir uma moto pra mim também. Pai, agora a gente procura na outra rua lá. Ó, pai. Você vai reto. Vira aquele lado ali. Ó, pai. Olha aqui pra minha TV. Olha. Você vai reto ali. Vai pra aquele lado. Você vai reto. E vai pra aquele lugar. Pronto? Agora eu vou procurar nessa rua aqui. Porque eu vou ter que perder as pessoas, entendeu? Alô, vou de casa. Nossa, mas que chique. Que chique. É uma endromatagem. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Tudo bem, moço? Você tá preso. Tá preso agora. Mão pro alto. Mãos pro alto, moço. Mãos pro alto. Mãos pro alto. Alô, mãe. Não, tô prendendo uma pessoa que é inocida. Inocida. Não é ele, não. Tá bom. Não é essa pessoa. Não é ele. Não é ele. Ô, menina Bru. É a Bruna. É o patatito. Patatá. Ó, gente. É o patatito. Patatá. Patatito. 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 gente pai do céu é a casa dessa menina o quarto abre abre a mão braninha de graça mano olha a minha cara no chão velho esse chão sujo da rua dela nossa meu pai foi bonito também pai agora vem na rua que eu te falei ó se vê aqui ó velho 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 depois você muda pra cá e aí tem lá um caminho entendeu né aí a gente vai roubar a pessoa agora com a gente vai roubar a pessoa sabe o que é um picolé tô com muito cabelo pai tô com muito cabelo não tenho inocência pega um picolé aí pai pega um picolé assim aí pega um picolé aí gente então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau tchau